Em relação a esse assunto, vamos falar também sobre um fenômeno super perigoso, chuva preta. Esse fenômeno deve atingir ao menos quatro estados nos próximos dias e a gente vai mostrar para vocês como é que esse fenômeno se forma e, claro, detalhar aí quais as cidades serão atingidas. Esse balde, por exemplo, já mostrando aí essa água preta. Imagina isso entrando aí em rios, depois vai parar aí na casa das pessoas, enfim, é uma tragédia. A fumaça das queimadas que encobre boa parte do Brasil gera um alerta para a possibilidade de chuva preta nos próximos dias em ao menos quatro estados. De acordo com meteorologistas, o fenômeno causado pela fuligem poderá ser observado em regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também São Paulo. A chuva preta acontece quando as partículas de fumaça e poluentes são levadas para a atmosfera e, ao se misturarem com gotas de água, geram uma coloração escura. A água nessas condições pode poluir as águas superficiais e a vegetação e é imprópria para consumo humano devido à alta presença de contaminantes super nocivos à saúde. A avaliação da Metsul Meteorologia é de que todas as regiões do Rio Grande do Sul podem ter registro de chuva preta entre quarta e quinta-feira durante a atuação de uma frente fria. Isso porque todo o estado está coberto de fumaça com material particulado em grande quantidade na atmosfera. Cidades como Arroio Grande, São Lourenço do Sul, Pelotas e São José do Norte relataram a ocorrência de chuva preta. A previsão é de que o fenômeno atinja também a capital, Porto Alegre, a região metropolitana do estado. Desde a última quinta-feira, dia 11, a cidade de São Paulo também tem registrado chuva de fuligem na zona oeste da capital, na divisa com a cidade de Osasco. O interior de São Paulo, que sofreu no início do mês com intensas queimadas, deve sentir com mais intensidade esse fenômeno, infelizmente. Com a aproximação da frente fria, essa quantidade de fumaça sobre o estado de São Paulo poderá aumentar no fim de semana e gerar novamente essa tragédia chamada chuva preta. Então, algo realmente muito triste, mostrando que o nosso ecossistema, os nossos biomas estão totalmente desequilibrados, não só por conta da seca, mudanças climáticas, mas também dessas ações criminosas de pessoas que não têm o que fazer e vão aí tocar fogo em vegetação, provocando mal a tanta gente, e claro, aos nossos animais e à nossa flora. A gente agora muda de assunto, volta a falar sobre eleições, mas eleições lá nos Estados Unidos. Parece que...